Platin! Já tomou o raidzinho hoje, Platinoscic! Olha só, galera, tirando aqui um printzinho com o Platinoscic, né, tropa? Lembrando que esse aqui é o servidor, é... Solo Duke já acabou, tá, tropa? Bom, vou ver uma coisa estranha aqui, galera, que eu vi uma... 4 pessoas junto, né, lá em Bomba e Chilter, vou lá conferir pra ver o que tá acontecendo. Bom, galera, cheguei aqui, olha só. Vixe, o que é isso, Platinoscic? Na sua cabeça aí? Um par de chifre? Platin! Olha o chifre! Platin! Vamos ver, tinha mais gente aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá, galera, eles não tão jogando junto, não, tá? Eles tão querendo se matar aqui, né, mas ninguém tem coragem de subir a rampa ali e ninguém tem coragem de descer a rampa, né? Tão aqui esperando. Faz um tempo já que estão aqui, galera, esperando já. Eu achei que eles tavam jogando junto, tinha alguma base aqui perto, que eles tavam junto dentro da base, alguma coisa. Eu conferi, eu preferi vir aqui pra poder conferir, né, tropa? E aí cheguei aqui, me dei e parei com isso, olha só. Eles não tem coragem de subir e os outros também não tem coragem de descer. Eles tão com AKM, o SMG, AKM, né? Opa, tá descendo. Tirotei, tirotei, agora vai, continua. Troca, um já foi, o outro caindo também. Caiu e morreu com a bosta. Que arma que tinha? Nossa, eu tava full arma esse aqui, galera, olha isso. E esse aqui? Acho que o cara já pegou as armas já, né? Ah, eles tavam fazendo cartão, tropa. Ó, voltou aqui. Hoje vai pegar a luz mesmo? Ah, não, matou. Beleza. Bom, tropa, tem outra coisa, suspeita também, tem mais quatro pessoas juntos de novo lá no gelo aqui, ó. Acho que que é isso. Ah, galera, aqui eu acho que tem um com o planador e o outro com o skate, né? Se eu não me engano. Olha que bug, toda vez que você olha o planador ele buga, olha. Ficou esquisito. Ah, não, o planador também. Vou mostrar isso aqui, galera, porque tem muita gente que pergunta, né? Ah, qual que é a diferença do skate e do planador? Qual que é melhor? Galera, eu, na minha opinião, eu acho que não tem diferença nenhuma, tá? A única diferença, assim, a diferença, galera, é pra você usar um ou outro, tá? Pra mim, é a mesma coisa. A única diferença, eu acho que tem um com o outro, porque um é skate e o outro é planador, tá, tropa? Mas pra você utilizar, não tem diferença nenhuma, tá? Os dois funcionam da mesma forma. O que que estão fazendo aqui? Só que estão querendo raidar alguma coisa? Bom, então já confirmamos também, não estão jogando junto, tá, galera? Estão um querendo raidar o outro, né? Se não me engano aqui. Ela tá tirando. Não sei por que que larga desse jeito, ó. Bom, galera, trazer as informações pra vocês do próximo servidor, tá bom? Vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Galera, olha só. O próximo servidor que vai começar agora, nesse exato momento, galera. Corre pra você ser o primeiro, tá, tropa? Eu vou falar pra vocês agora o servidor. Primeiro eu vou falar as regras pra vocês, tá? Olha só, galera. O servidor vai ser solo, tá bom? Qual que estão as regras, galera? O servidor é solo, então você vai ter que jogar solo. Se você jogar duo, você vai ser banido. Se você jogar em trio, vai ser banido. Se você jogar acima de solo, vai ser banido, tá? Você vai jogar sozinho, tá bom, tropa? É solo. O servidor solo é versus solo, tá bom? Horário de raid 24 horas, tá, galera? Não tem horário de raid. O servidor vai valer a medalha normalmente, tá bom? Medalha livre. Quem ganhar o servidor ganha a medalha. Em questão de itens, galera. Ah, eu tenho um item aqui que eu quero vender pro meu amigo. Eu quero vender pra alguém, não sei o que. Em troca de alguma coisa, galera. O único jeito de você vender alguma coisa é na máquina de venda, tá? Ah, mas eu vou quitar do servidor. Vou deixar a base pra algum amigo meu. Não pode, galera. A base, se você vai sair do servidor, você vai ter que sair do servidor e avisar o ADM, tá? E o ADM sempre vai ficar de olho, galera. Principalmente eu, você, ADM de novo, tá bom? Então, eu vou ficar sempre de olho, galera. Se você for sair do servidor, você não pode dar a base pra ninguém, tá? E lembrando, se você der o servidor, der a sua base pra alguém. E esse alguém ir lá e pegar loot, essa pessoa também vai ser banido, tá? Independente se você vai sair ou não. Você vai ser banido. E também a pessoa que pegar o loot da sua base, tá? Não pode, tá, galera? É solo. O servidor é solo, tá bom? Porque se não, galera, se não fizer assim, alguma pessoa entra lá só pra poder farmar e deixa a base lá pro outro pegar, tá bom? Deixar o outro pegar o loot. Então, não pode, tá, galera? Loot somente por máquina de venda, tá? O único jeito de você trocar a loja com seu amigo. E se você for sair do servidor, não pode doar a base pra ninguém, tá bom? A sua base vai ser o IPADA e o seu ADM vai ficar lá cuidando até o loot sumir, beleza? E, obviamente, né, galera, também você toque no chat, tá, galera? Não pode também, tá bom? Então, se você ofendeu qualquer ofensa que você fez pra alguém ali no servidor, você vai ser banido também, tá beleza? Bom, tropa, então é isso. Eu vou deixar aqui no... Vou colocar o videozinho pra vocês aqui. Entrando no servidor, colocando o nome e também a senha, tá? Pra vocês não terem erro, beleza? Pra você entrar no servidor é muito fácil. É só você clicar aqui em servidor comunitário. Comunite PC. Vem aqui em procurar, escreve Play Alpha, em letra maiúscula, tá, tropa? Coloca pra procurar, já vai tá aqui, pronto. É só colocar a senha 08, 20 e 21. E pronto, galera, é só entrar no servidor, tá? Acelera que você vai ser o primeiro a entrar no servidor, o primeiro a fazer sala de cartão, beleza? Bom, tropa, voltando aqui pro vídeo então, né, Platinosa? Não sei o que esse Platinosa tá fazendo aqui. Acho que esse aqui tá dando counter-ride, né, tropa? Ele escutou o barulho e tava... Foi lá da counter-ride. Eu acho que tá fazendo um jarvãozinho, tava com loot. Acho que ele tá fazendo um jarvãozinho pra guardar loot, né? Ou não? Não, ele tá em frente aonde tão raidando, né? A lanterna vermelha matou alguém ali. Esse lanterna vermelho foi banido logo depois, né, tropa? Porque tava trapaceando. O que que é isso que tá fazendo? Tá escondendo loot? Ah, tá. Esse é o que foi que raidou, né? O amigo do outro que raidou também. Ah, tá, tropa. Eles são inteligentes pra caramba. Ó, o que que ele tá fazendo? Carregando o que aqui? Platin? O que que você tá levando aí, Platinosa? Vamos esperar ele colocar no chão ali, tropa. O que que é isso que... O que que ele tava levando, meu Deus do céu? Ah, rastreador. Nossa, muito inteligente o Platinosa aqui. Boa. Ó, já voltou com arma. Muito inteligente, né, tropa? É isso aí que tem que fazer. Eu tenho que ser... Eu tenho que usar a cabeça, galera. Tem que ser inteligente. O que que o Platinosa fez? Colocou um rastreador ali, galera. Ele vai tentar matar o cara. Se ele morrer, o cara não pode pegar o loot dele, né, tropa? Porque tem o rastreador. Aí o cara vai ter que quebrar o rastreador pra poder pegar o loot dele, né? Então, mesmo que o cara pegue o loot, o cara vai ter que gastar em 3, 4, é, rock pra poder conseguir pegar o loot no tropa. Senão o cara não consegue pegar. Agora aqui eu acho que ele vai fazer uma rampa. Beleza. É, a rampazinha mesmo. Ele vai ficar aqui agora só dando counter-hide. Ó, o amigo dele já morreu. Ó, ele vai tentar matar o cara aqui nas costas. Ixi, nossa. Ih, já tirou pro lado errado. Vai morrer, Platinosa. Ah, matou. Não, morreu ainda. Não, até deu bobeira também, né, tropa? Ele pulou pro lado errado, né? Começou a atirar pro lado errado. Vamos ver o outro amigo do outro. Cadê? Eu não lembro o nome deles. Tá tudo escrito chinês. É o modo raio da civilização, eu acho que é esse. Não, Pureba. É, é o amigo do Pureba, né? É o duo dele. Eu acho que ele tá com a KM aqui, próprio. Não sei por que, galera, mas pra quem é que no caso eu sou o DM que eu tô assistindo, eu não mostro o barulho das armas, né? Não faz o barulho da arma. Ó, o modo raio da civilização, então, acho que eles estão transportando loot, galera. É loot que dá pra fabricar. Eles colocam pra fabricar, dá liberação e volta pra base. Ó, o outro aqui já tá defendendo a base com o Jarvanzinho que ele raidou com o Rocket, né? Acho que tá bugando o milho aqui, né, tropa? Os outros lá fora tão doidos pra dar o counter-ride insano. Ó o nome do outro, afinal, meu Deus do céu. Ó, chegou mais um já. Vixi, já morreu. Aqui, galera, é isso que eu falei pra vocês, ó. O outro chegou pra dar counter-ride e ninguém tava dando counter-ride. É o counter do counter, né, bem? Só que não conseguiu, né, tropa? Olha, tá querendo esconder o loot agora. Será que alguém vai ver? Será que ele vai conseguir esconder esse loot, tropa? Bom, pelo menos foi inteligente. Demorando pra morrer, hein? Se fosse, eu já tinha morrido faz tempo. Ó, morreu. Ó lá, galera, o cara que eu falei que colocou o rascador, foi inteligente. Ninguém consegue pegar o loot dele, então ele vai e pega o loot de volta. Só que também deu bobeira, né, tropa? Não upar aquela fundação, né? Se o cara jogar uma Rocks na fundação, duas Rocks acho que ela já quebra, né? Ou uma só. Nem lembro quantas Rocks que é na fundação de madeira, né? Ó, o outro já voltou de novo, ó lá, galera. Pegou o loot de volta. Ó, o Pureba tá doido aqui, tá dando um counter-hide insano, bem. Na verdade, tá segurando o counter-hide, né, tropa? Apesar que tem um gabinete bem aqui, não sei como é que eles conseguiram construir logo, bem pertinho aqui, né, galera. Ó, o amigo do Pureba tá chegando, que é o modo raiva da civilização. Não sei porquê que aparece os nomes esquisitos. Enfim, é Leste e do Leste, não é bem? Ó, o Pratino nosso aqui já tá escondendo loot, galera. Como eu falei pra vocês, ó. É isso que dá, galera. Você dá counter-hide, ó. Você fica quietinho, você vai lá e pega o loot escondido. Ninguém vê nada, tropa. Ih, eu não sabia desse bug, não, hein. Eu vou começar fazendo minha base, tropa. Mas e aí, como é que fica? Será que você nasce dentro da... Do rufo, aí você tem que quebrar o rufo, ou você nasce pro lado de fora? Ó, colocando baú. É bem isso que eu pensei mesmo, galera. Tá pegando luxo, tô aguardando, escondendo. Mas ele volta lá agora só com uma arma. Sem roupa, sem nada. Aí consegue matar mais um, pega uma roupa de novo e pega mais arma. E vai aguardando, né, tropa? Juntando luxo assim. Vou dar uma olhadinha no outro lá, galera. Eu acho que eles estão agora só juntando luxo mesmo. Então é isso, tropa. Olha só. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Vou continuar postando os vídeos ainda, galera. Lá do servidor solo, tá, tropa? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado, galera. Lembrando, ó. Comenta aí no vídeo, no comentário aí, como que você quer o próximo servidor, tá? Se você quer solo novamente, se você quer duo de novo, ou se você quer trio, ou se você quer o servidor squad, tá bom? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tchau. Obrigado e foi. Respeito, ó. Tchau, tchau.